Olá, bom dia! Mais de 122 mil pessoas que entraram com o pedido de contestação do auxílio emergencial começam a receber a partir de hoje o benefício. E o INSS mantém prova de vida suspensa até o fim do ano. E veja também, só este ano o governo federal arrecadou 125 milhões de reais com leilões de bens apreendidos com o tráfico de drogas. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. No segundo turno das eleições municipais foram registradas 374 ocorrências de acordo com o balanço final divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Brasil. Olha só Renata, neste domingo brasileiros de 57 cidades foram às urnas no segundo turno das eleições municipais para escolher os candidatos a prefeito e vice-prefeito desses municípios. E segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentro dessas 374 ocorrências que você citou, foram 83 prisões, uma arma e oito veículos foram apreendidos. Além disso, 20 mil reais e também diversos materiais de campanha. Também foram registrados, Renata, 270 crimes eleitorais, como boca de urna, na tentativa de compra de voto ou divulgação de fake news, por exemplo. E o presidente Jair Bolsonaro, ele votou ontem no Rio de Janeiro. Pouco depois das 10h30 da manhã, ele esteve na zona oeste da cidade, em Deodoro, para poder votar. E olha Renata, para garantir a tranquilidade e a segurança de todos, 5 mil homens das Forças Armadas também atuaram nesse pleito no segundo turno das eleições municipais. Eles ajudaram com a questão logística, como o transporte de urnas, por exemplo, e estiveram presentes em locais como Acre, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas, nesse reforço durante as eleições. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Recorde nos leilões de bens apreendidos em crimes no Brasil. O governo arrecadou 125 milhões de reais em 2020, só com as vendas de bens de organizações criminosas do tráfico de drogas. Caminhões, motos, carros de luxo e até aviões. Bens do tráfico. Esses bugs e até as máquinas pesadas, por exemplo, foram apreendidos em Santa Catarina, de uma quadrilha que enviava drogas para a Europa. Em 2018, o Fundo Nacional Antidrogas arrecadou 44 milhões de reais nos leilões de bens apreendidos com organizações criminosas. O valor chegou a 92 milhões em 2019. E até novembro de 2020, já são mais de 125 milhões. Dinheiro que reforça o combate a crimes. Estamos financiando um projeto da Polícia Rodoviária Federal para a criação de uma escola de cães farejadores para melhorar a fiscalização em portos, aeroportos, rodovias e fronteiras, com previsão de inauguração em janeiro de 2021. Desde o ano passado, a estrutura da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública passou a ser usada também para leiloar bens apreendidos em outros crimes. Só neste ano, 900 cabeças de gado foram a leilão em Mato Grosso por lavagem de dinheiro. Teve ainda a venda de ouro e diamante apreendidos em crimes de corrupção. O número de leilões que o Ministério realizava até o ano de 2018 era na média de seis leilões por ano. Outubro de 2019 foi o momento que a gente começa o redesenho de gestão. Ou seja, em pouco mais de um ano, nós já realizamos mais de 100 leilões. O governo federal incluiu mais 122 mil pessoas no calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Esse público entrou com contestação, foi considerado elegível e já começa a receber hoje a primeira parcela do benefício. Nesta segunda-feira, a Caixa também paga o auxílio emergencial e o auxílio extensão para nascidos em junho. Nós já falamos aqui no Brasil em dia que a agricultura não parou e ajudou a economia no momento de crise. Outros setores também retomaram o ritmo. Indústrias, serviços e até o comércio, mais impactado com o fechamento das lojas, todos estão ganhando novo fôlego. As últimas pesquisas confirmam o crescimento. A retomada da economia pode ser percebida nos mais diversos setores. O comércio tem apresentado resultados positivos desde maio. O setor de serviços, desde junho, e a produção industrial teve alta em 11 dos 15 estados pesquisados pelo IBGE. O ritmo não só é muito forte, como está acelerando. Nós até esperamos que em algum momento essa aceleração se reduza, porque o ritmo está bem acima do que nós mesmos esperávamos. Olha que eu fui considerado otimista quando falamos em recuperação em V, pois está nos surpreendendo. Consumo de energia elétrica, consumo de diesel, combustível em geral, consumo de combustível, arrecadação, todos os setores em todas as regiões do país criando empregos. Então o Brasil está voltando em ver. Outro dado importante na hora de medir a retomada da economia é a criação de empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged do Ministério da Economia, só em outubro foram contratadas quase 395 mil pessoas. Foi o quarto mês consecutivo de alta na pesquisa que mede as demissões e contratações com carteira assinada. As medidas do governo para mitigar os efeitos da pandemia na economia têm mostrado resultados. O auxílio emergencial já repassou R$ 323 bilhões a quem mais precisa. Já o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda injetou R$ 51 bilhões na economia e preservou R$ 20 milhões de empregos. O apoio do governo com políticas de crédito, com carência no pagamento, com juros baixos, é que manteve um grande número de empregos, mesmo num período de isolamento como ocorreu no caso brasileiro. E as projeções do mercado e do governo são de que a economia continue crescendo. Os próximos anos, em função dessa recuperação já observada, tanto no varejo como também na questão industrial, apontam para uma melhoria significativa no ano de 2021. O INSS não vai bloquear benefícios por falta de prova de vida de aposentados e pensionistas até o fim do ano. Em tempos normais, os beneficiários precisam se recadastrar todos os anos na rede bancária. Por causa da pandemia, a exigência estava suspensa até hoje, mas o governo federal prorrogou a medida. O sistema de dados do Ministério da Saúde deve voltar a operar normalmente esta semana, depois do ataque de hackers. E o governo continua trabalhando na estratégia de imunização, que será adotada quando a vacina para a Covid-19 estiver disponível. Enquanto aguarda a conclusão dos testes com as vacinas contra a Covid-19 e a aprovação junto à Anvisa, o Brasil se prepara para imunizar a população. A estratégia está sendo construída com base em estudos epidemiológicos dos públicos mais vulneráveis no país. O Programa Nacional de Imunizações está em um momento de uma fase preparatória para a estratégia de vacinação, embora não tenhamos ainda vacina. E essa situação epidemiológica vai estar embasando a definição dos grupos prioritários no momento em que nós tivermos a vacina disponível. Existe a substância testada como vacina, mas nós não temos hoje ainda uma solução para a imunização, uma vacina no sentido de solução aplicável à população. De abril para cá, a letalidade da doença vem caindo. O estímulo ao tratamento precoce foi um dos responsáveis, segundo o Ministério da Saúde. É no tratamento precoce e no diagnóstico precoce que nós vamos começar esse tratamento e evitar um agravamento da doença no paciente. O Ministério faz um alerta para que as pessoas continuem adotando todas as medidas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento. Sobre o aumento no número de casos confirmados da Covid na última semana, o secretário voltou a afirmar que não faltarão insumos para o tratamento da população nos estados e municípios. Nós continuamos atendendo, com critérios objetivos e bastante palpáveis, tangíveis, a habilitação de leitos, prorrogação de leitos habilitados, podemos atender a demandas de distribuição de ventiladores, equipamentos de proteção individual. Este mês de novembro foi dedicado à conscientização dos cuidados e o controle da diabetes. E durante a pandemia, mais de 200 milhões de reais foram investidos pelo Ministério da Saúde para a prevenção da doença. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, estima-se que o Brasil tem hoje quase 17 milhões de pessoas com a doença. Dona Sebastiana tem 78 anos e descobriu agora que tem diabetes. Ela mudou os hábitos alimentares e sabe da importância de se cuidar. Eu aconselho que procure sempre o médico para se tratar e procure com muito cuidado, não deixar de ir ao médico para medir a glicemia e procurar se alimentar, fazer exercício. Você pode também se ajudar tendo uma dieta equilibrada, balanceada, reduzindo o consumo de açúcar e substâncias que vão ter como derivados açúcares. A gente pode também ajudar reduzindo peso, perdendo peso, o sobrepeso é uma causa importante de diabetes e praticando exercícios físicos. O Sistema Único de Saúde oferece de graça o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento da doença pelas equipes de saúde da família. O governo já investiu até agora mais de 14 bilhões de reais. Além deste valor, ainda este ano, o Ministério destinou mais de 221 milhões de reais através de uma portaria, em outubro de 2020, que institui caráter excepcional e temporário no contexto da pandemia de Covid e incentivo financeiro federal para a atenção às pessoas com obesidade, diabetes médicos e também hipertensão arterial. O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre a necessidade dos cuidados e controle da doença. O ano de 2020, marcado pela pandemia, demonstra que muitas pessoas abandonaram o tratamento da doença. Isso é muito perigoso. Então, fica a nossa recomendação de voltar aos cuidados e de fazer o tratamento adequado para controlar o diabetes e para evitar as complicações da doença. O Ministério da Educação lançou um jogo virtual para auxiliar pais e professores na alfabetização das crianças. O aplicativo foi criado na Finlândia com base em experiências científicas e, segundo o governo, é uma alternativa para reduzir os efeitos causados pelo fechamento das escolas durante a pandemia. Daniela é professora da Educação Básica e mãe do Murilo. O pequeno está começando a conhecer as letrinhas e, nessa hora, a tecnologia pode ser uma grande aliada. É usar a diversão para falar de coisa bem séria. A abelha é de que? São recursos que chamam a atenção da criança pela questão visual, com cores, divertidos, sons. E a criança, brincando, ela vai aprendendo. O Ministério da Educação quer aproveitar esse interesse das crianças pelo mundo eletrônico para ajudar na alfabetização. Por isso, lançou um jogo virtual que desenvolve a leitura unindo sons a letras. O Grafo Game é um jogo que ensina os sons das letras, das sílabas e das palavras. Então, a criança ouve um estímulo auditivo e depois tem de associá-lo às representações gráficas. O Grafo Game foi desenvolvido na Finlândia a partir do monitoramento científico de um grupo de estudantes durante a infância. É mais uma alternativa, segundo o MEC, para suprir parte do prejuízo causado pela pandemia. As aulas virtuais podem ser baixadas de graça pela internet, tudo de uma vez. Não precisa de conexão, o que facilita o uso pelas famílias de baixa renda. Nós queremos atingir lá na ponta mesmo. Por isso, essa versão offline que faz com que crianças possam ter acesso. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho